Quando eu faço esse jantar aqui em casa, é sucesso. Todo mundo ama e fica pronto rapidinho. Na frigideira eu coloquei dois dentes de alho ralado com uma colher de azeite e deixei até ficar bem douradinho. Aí eu acrescento um sachê de molho de tomate temperado com um pouquinho de sal e manjericão seco, mas pode ser orégano também. Deixo até começar a ferver. Aí eu vou acrescentar três ovos inteiros. Deixa no fogo bem baixinho, tá? Aí eu vou temperar com sal e também gosto de colocar bastante mussarela raladinha por cima disso tudo. Coloco também um pouquinho mais de manjericão ou orégano, se você preferir. Agora eu vou tampar e deixar ele aqui de cinco a sete minutos. Ou até você perceber que ele tá bem cozidinho e no ponto que você gosta. Gente, olha que delícia! Pra comer com arrozinho ou até mesmo no pão. Gostou? Me segue e deixa um coração. Um grande beijo da Gi e tchau, tchau!